A comitiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento se reuniu com o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, nesta segunda-feira. A visita à cidade foi para conhecer e analisar diversos projetos que a prefeitura quer colocar em prática em parceria com o banco. Um dos projetos é a via Interbairros, que deve ligar os bairros Aviso, às margens do Rio Doce, até o bairro Canivete, na região norte da cidade. A obra promete melhorar a mobilidade urbana de Linhares. A comitiva do BID fica em Linhares até esta quinta-feira. A cidade obteve conceito A do Tesouro Nacional, que reconhece a capacidade do município de honrar seus compromissos e teve parecer favorável do Ministério da Economia para a captação de 56 milhões de dólares, ou 288 milhões de reais. Ao final desta visita, os técnicos devem levar os documentos para Washington, nos Estados Unidos, e o contrato final poderá ser assinado ainda no decorrer de 2022.